Escolher a mesa de centro para a sala de estar parece ser uma decisão tão pequena, não é mesmo? Pois é, mas é apenas a primeira impressão. A verdade é que estamos falando de uma peça tradicional, expressiva e que merece atenção, já que ela pode ser o item capaz de dar um toque especial ao ambiente. E se você está com dúvida de qual mesa escolher, hoje trouxemos algumas inspirações de mesas de madeira e vidro para você se inspirar. Mas primeiro vou te passar algumas dicas antes de você comprar ou fazer a sua própria mesa de centro. A primeira delas é deixar algo entre 50 centímetros ou 60 centímetros de distância entre o sofá e a mesa de centro, para a área de circulação. É uma dica valiosa, especialmente em se tratando de decoração de sala pequena. Em seguida, observe o estilo de decoração e o esquema de cores que você tem ao seu redor. Levando isso em consideração, você tem mais chances de escolher algo que combine com o que já possui. A proporção também é um item importante, e no caso das mesas de centro, isso deve ser com a altura em relação ao sofá. Nesse caso, a dica é escolher mesas que não tenham mais de 40 centímetros de altura, que é a altura média dos sofás, poltronas e cadeiras. Na prática, o melhor é que as mesas de centro tenham a mesma altura do assento. E como já dito no início do vídeo, a sugestão de hoje é mesa de centro de madeira, especificamente de tronco de árvore e vidro. Essa ideia é para quem realmente gosta de uma decoração voltada para o rústico. Ótima para quem gosta de ambientes decorados com madeira. Porém, nesse caso, o cômodo fica com um ar bem campestre, aconchegante e também charmoso, digna de hotéis fazenda. São fabulosos, não é mesmo? Se você gostou dessas dicas e inspirações, comente aqui embaixo e deixe seu like no vídeo. Até mais!